Gerald Gardner, de 1884 a 1964, foi um ocultista, escritor e figura central no renascimento da bruxaria moderna, particularmente a tradição da Wicca. Ele nasceu em 13 de junho de 1884, em Blundelsans, perto de Liverpool, Inglaterra. Gardner é frequentemente considerado o pai da Wicca, uma religião neopagã contemporânea que se baseia em crenças e práticas pré-cristãs, especialmente aquelas associadas à bruxaria. Gardner teve uma infância e juventude marcadas por problemas de saúde, o que o levou a viajar e viver em diferentes partes do mundo em busca de climas mais favoráveis. Ele trabalhou em diversas profissões, incluindo como inspetor de plantações e como funcionário público na Malásia. Durante suas viagens, Gardner desenvolveu um profundo interesse pelo folclore, a antropologia e o estudo das religiões e crenças tradicionais. Ele coletou e estudou artefatos culturais e textos antigos, o que o levou a se envolver com o ocultismo e a bruxaria. Em 1939, Gardner retornou à Inglaterra e se estabeleceu na região de New Forest, onde se envolveu com um grupo chamado New Forest Coven, que afirmava ser uma comunidade de bruxas hereditárias. Gardner foi iniciado no grupo e adotou o nome mágico Ciri. Ele acreditava que tinha encontrado uma tradição autêntica de bruxaria e começou a estudar e documentar suas crenças e práticas. Gardner escreveu diversos livros sobre bruxaria e o Ica. Seu primeiro livro, High Magic's Aid, 1949, foi publicado sob o pseudônimo de Ciri e é um romance que incorpora elementos de bruxaria e magia cerimonial. Este livro foi seguido por Witchcraft Today, 1954, e Damian Inhoff e Witchcraft, 1959, que são considerados textos fundamentais no desenvolvimento e disseminação da Ica como religião. Gardner também fundou o primeiro covil Ica no público, chamado Bricklewood, em Ertfordshire, Inglaterra. Ele desenvolveu e refinou as práticas rituais e as crenças da Ica, combinando elementos de várias tradições esotéricas, como a magia cerimonial, o paganismo e a Kabbalah. Gardner também estabeleceu uma tradição de iniciação e treinamento dentro da Ica, que incluía a passagem de conhecimento e poder através de um sistema de graus e títulos. A escola esotérica de Gerald Gardner é baseada na Ica, uma religião neopagã que combina elementos de bruxaria, paganismo e magia cerimonial. A Ica enfatiza a adoração da deusa e do Deus, a celebração das estações do ano e dos ciclos da natureza e a prática de magia e feitiçaria para fins pessoais e espirituais. A Ica de Gardner, também conhecida como Ica Gardneriana, é uma tradição iniciática que enfatiza a importância do treinamento e do desenvolvimento pessoal dentro de um contexto de grupo ou covil. A Ica Gardneriana é caracterizada por seus rituais elaborados, a prática do esbat, celebração das fases da lua, e do sabá, celebração dos solstícios e equinócios, e a adesão a um código moral conhecido como a Lei Ica. Gerald Gardner sofreu de asma durante toda a sua vida, o que o levou a buscar climas mais quentes e a viajar pelo mundo. Essas viagens o expuseram a uma ampla variedade de culturas, tradições e práticas espirituais, que influenciaram seu desenvolvimento da Ica. Gardner era um ávido colecionador de artefatos e objetos esotéricos. Ele fundou o Museu da Bruxaria em Castle Town, Ilha de Maine, em 1951, para exibir sua coleção. O museu atualmente está localizado em Boys Castle, Cornwall, e é considerado um dos maiores e mais importantes acervos de objetos relacionados à bruxaria e ao ocultismo. Durante sua vida, Gardner se envolveu em várias controvérsias e disputas com outros ocultistas e figuras públicas. Ele foi acusado de inventar a tradição da Ica e de plágio em seus escritos. No entanto, muitos estudiosos e praticantes da Ica consideram Gardner como um pioneiro e uma figura importante no renascimento da bruxaria moderna. Gerald Gardner foi um defensor da legalização da bruxaria e do ocultismo na Inglaterra. Ele trabalhou para mudar a percepção pública sobre a bruxaria e promover a aceitação e o respeito pelas práticas e crenças wícanas. Sua luta pela legalização da bruxaria contribuiu para a revogação da última lei das bruxas na Inglaterra em 1951. Gardner tinha uma relação próxima com outras figuras proeminentes do ocultismo e da bruxaria em sua época, incluindo Dorin Valiente, uma das mais importantes e influentes bruxas da história da Ica, que também foi sua grande sacerdotisa. Gerald Gardner faleceu em 12 de fevereiro de 1964, enquanto estava a bordo do navio Scott Chiprincy, em sua viagem de volta da casa de inverno em Beirute, Líbano, para Inglaterra. Ele foi sepultado no cemitério de Tunís, na Tunísia. Em conclusão, Gerald Gardner é uma figura fundamental no renascimento da bruxaria moderna e na formação da uíca como religião. Sua vida e obra deixaram um legado duradouro que continua a inspirar e influenciar a comunidade uícana e neopagã em todo o mundo. Sua dedicação à preservação e disseminação das crenças e práticas da uíca contribuiu para a aceitação e o crescimento dessa tradição espiritual no mundo contemporâneo.